E aí, meus amigos do YouTube, beleza? Pessoal, hoje vamos estar fazendo um vídeo bacana aí pra vocês. Vamos estar recuperando hoje, pessoal, uma maquininha dessa de cortar vergalhão, tá vendo? Uma ferramenta dessa de cortar vergalhão. Essa aqui é a número 1. Acho que é uma das menores. Acho que tem a número 0 também. Essa daqui, pessoal, ela perdeu a faquinha e quebrou o parafuso ali, ó. Capacidade 16mm, né? Então, vou estar dando a dica pra vocês. Vou estar fazendo uma faquinha aí. E quem perdeu também, quiser mandar um serralinho fazer, às vezes aí. Pode estar seguindo essa dica aí, bacana. Pode até mesmo você fazer aí na sua casa, mas dá um pouco de trabalho, assim. Essa daqui, pessoal, ela tá com o parafuso quebrado também que segura a faquinha aqui dentro. Então, nós vamos ter que tirar ela também, né? Eu vou estar mostrando pra vocês a forma que eu vou estar fazendo essa faquinha. Pessoal, essas faquinhas, quem tem essas máquinas, às vezes não tem condições de fazer também. É um local fácil de vocês acharem. Eu já vou dar a dica também, não é tão caro. Eu até poderia comprar também, mas eu quero fazer aqui pra estar fazendo conteúdo e tal, fazer do meu jeito, né? É no Mercado Livre. No Mercado Livre, vocês entram lá, veem a especificação, veem a medida. E aí você compra lá, vocês encontram essas faquinhas aqui. A base de R$60,00 cada uma. R$100,00 o jogo, né? E depende do tamanho da máquina de cortar o bargalhão. Mas o Mercado Livre acha. Às vezes em lojas físicas é mais difícil. Às vezes você precisa, você acha, mas onde eu vou achar isso e tal. Então, no Mercado Livre, é uma maneira mais fácil de você estar achando. Essa eu vou deixar a dica. Agora eu vou mostrar pra vocês, pessoal, como eu vou estar fazendo aqui. Vou estar explicando pra vocês. Ó, essa daqui eu tirei. Ela tá com a rosca beleza, não tá quebrada, nada. Essa daqui foi a que perdeu. Esse daqui, um amigo meu, tem ela há muito tempo, né? Ele ganhou isso daqui já assim. O antigo dono perdeu a faquinha. E aí, naquela época, vamos dizer, nem tinha Mercado Livre. Muita gente não tem contato também com o Mercado Livre. Descartou, deu lá pra ele. Aí ele levou numa oficina, deixou um ano lá. O cara não fez pra ele a faquinha. Aí eu mandei ele pegar lá. Falei, pega ela lá que eu faço pra você. Ele buscou lá no cara e ainda conseguiu achar lá na oficina do cara. Então, eu vou estar fazendo aqui. Pra fazer é meio chatinho, lógico. Demora, você perde um bom tempo aí. Mas dá pra fazer. Tá vendo o prafuso quebrado? Aqui tá a faquinha, pessoal. Tá vendo? Essa daqui. Ainda tem uma, ó. Essa aqui é de uma limpada nela. Eu só limpei aqui, mas ela não tinha nem gasto. Nem chegaram quase a usar isso aqui. Foi usado muito pouco. Eu tô com uma chapa aqui também. Acho que é 12 milímetros. Que eu vou estar reproduzindo outra faquinha dessa. E depois vou dar a tempra nela. Essa daqui não é tão duro, pessoal. Ela corta mais por sistema de guilhortina ali. Isso aqui eu passei a lima, que é mole. Se der um aço, 1.045 aqui. Eu acho que isso aqui nem temperado é. Nem temperado é. Essa chapa é mais mole do que essa daqui. Essa que eu tenho. Mas eu vou tentar dar uma tempra nela. Depois que eu cortar, eu vou aquecer e colocar no óleo aí. Eu tenho uma sarico aí pra dar uma tempra e tentar dar uma endurecidinha, né? Pra melhorar. Porque eu não tenho. O bom era uma mola de caminhão pra fazer, né? Mas eu não tenho mola nessa espessura. Vai dar trabalho de achar. Eu tenho essa chapa aqui, ó. Sobrou que eu fiz uma peça pra minha prensa. O que aconteceu aqui, pessoal? A empresa fabrica a faquinha um pouco mais curta. Vocês estão vendo, ó. Então ela não apoia aqui, ó. Eu coloco assim o parafuso. O problema é o que aconteceu de perder a faquinha foi que quebrou o parafuso. Aí perde, né? Olha lá. Tá vendo? Não encosta, ó. Então quando você vai cortar um vergalhão, o parafuso aqui entorta, encosta aqui. E muitas das vezes o parafuso quebra, porque ela vai querer afastar pra trás. O parafuso não vai segurar aqui. Ela tem que apoiar aqui, ó. Tá vendo a distância que tá, ó. Essa daqui não perdeu mal o parafuso. O parafuso aguentou. O parafuso entortou e a faquinha encostou aqui. Beleza. Mas desse lado de cá, eu tava vendo, ela tá mais distante ainda. Então foi por isso que o parafuso cortou e se perdeu a faquinha, né? Olha lá, ó. Aí quebrou, né? Na obra lá, o cara perdeu. Por quê? Você tem que deixar bem justo. Essa daqui depois, ó. Eu vou dar uns cordão de solda aqui atrás. Pra quê? Pra ela ficar coladinha aqui atrás. E a de cá eu vou fazer um pouquinho maior já. Né, ó. Ó. Tá vendo, ó. Aí eu vou colocar um parafusinho ali novo. Tô dando um milímetro, um milímetro e meio ali, ó. Né? Essa daqui ainda era pouca. Ela entortou. Olha lá, ó. Você vê que fica fora do furo, ó. Tá vendo? Bem descentralizado. Então ela vai querer encostar, ó. Esse parafuso resistiu. Ele entortou, encostou. E aí não quebrou, né? Mas agora eu vou colocar o parafuso, jogar uma sordinha aqui. E vamos tá fazendo a faquinha então, pessoal. Vamos tá reproduzindo, né? Aqui eu vou pegar um disquinho de inox. Aqui já tá cortado no chão. Vai ser facinho, né? Eu vou colocar aqui, vou reproduzir ela. Fazer a traseira um pouquinho maior. Aí vocês vão seguindo a dica aí. Depois eu vou fazer a furaçãozinha aqui. Aí, pessoal, aqui eu fiz a marcação. Aqui eu vou cortar a rente. Aqui eu vou deixar maior a parte de trás. Pessoal, eu vou fazendo e vou mostrando os pedacinhos para vocês verem. E aí Aí, pessoal, acabei de cortar. Aí, pessoal, já acabei de fazer, né? Já cortei no ângulo aqui, ó. Tá vendo? Já afiei aqui para mim ver o lado. Certinho. Pessoal, se vocês for cortar essa chapa aqui, ó. É 16 milímetros. Eu tava falando 12. Mas é 16 milímetros, tá vendo? 16 e pouquinho, né? É uma chapa bem grossa mesmo. Pessoal, para cortar esse tipo de chapa grossa, não precisa ter uma esminilhadeira muito grande. Tá vendo? Mas tem que ser um disco de cortar inox. Tá vendo? Esse disco aqui fino, né? Tem de cor de metal. Se eu for usar aquele disco grosso, você vai sofrer demais, demais. Nem tem, tá viu? Ó, consegui já cortar certinho, já. Porque o disco ele favorece, você tá fazendo isso. Prende numa morsa. Tá vendo? Ela ficou um pouquinho maior, pessoal. Porque ela vai se apoiar melhor lá. Depois aqui, eu já vou fazer a furação. Eu vou tirar o parafuso quebrado lá. E já vou marcar certinho. Essa daqui, ó. Eu já vou dar um cordão de solda aqui para ela apoiar atrás lá. Antes já de fazer a outra, eu já vou posicionar ela lá, já. Aí, pessoal. Eu já enchi aqui, ó. Ficou bacana mesmo, ó. Tá vendo? Então, agora eu coloco ela aqui, ó. Ela fica centralizadinha lá, ó. Né? Então, ela deu o apoio certinho lá agora, ó. Tá vendo? Eu enchi mais aquela parte de baixo, que ela quase não encosta, ó. E passei no disco da Policorte. Ficou bem planadinho, né? Então, essa daqui já tá 100%. Já de ter uma fiada nela aqui. Fiada. Só de uma limpeza nela, ó. Tá 100% agora. Agora, para me furar essa daqui, que ela já tá praticamente pronta quase também. Eu tenho que tirar o parafuso quebrado aqui. Já é um BOzinho aqui. Mas com a mig, pessoal, é bem bacana. Então, já vai a dica também de como tirar o parafuso quebrado. Beleza? Vamos lá, então. Ó, pessoal. Eu vou tentar tirar. Entendeu? O procedimento é esse daqui, ó. Eu limpei bem aqui, tá vendo? Né? Limpei bem. Se eu não conseguir tirar e ele estiver muito emperrado, eu vou ter que furar com uma furadeira e furando até arrancar ele. Eu limpei aqui, ó. Tá vendo? Para dar o contato. Beleza. Ó, peguei, pessoal, uma porca galvanizada nova. Porque às vezes você pega uma porca velha e ela tá suja por dentro. A solda não adere. Eu tô fazendo com a mig. Mas pode ser feita com elétrica também. Dá mais trabalho. A mig, ela solda melhor, né? Entre o parafuso e a porca. Então eu vou centralizar bem, centralizadinho, Lau. Né? Seguro com o alicate aqui, encosto o bico da mig e encho de solda aqui. Né? Eu até poderia levantar um pouquinho aqui. Se vocês for fazer com a elétrica, vocês têm que dando ponto aqui, levantar um pouco. Porque quebrou rente. Se vocês for soldar direto assim com a solda elétrica que eu digo, pessoal, é eletrodo revestido, viu? Se vocês for soldar com a maquinha eletrodo revestido, então vocês têm que dando ponto aqui, descascando até levantar um pouco. Depois coloca a porca e solda por dentro. Se você for soldar direto, vira aquela casca lá no buraco. E aí dá problema. Então, agora a mig não. A mig eu já posso ir direto aqui, ó. Né? Fica melhor. Ou posso dar um pontinho aqui também, ó. Né? E levantar um pouquinho também. Vamos ver o que a gente vai fazer aqui. Né? Então o procedimento é esse. Agora se eu não conseguir tirar, então tem que ir furando. Mas vamos ver. Ó, pessoal. Tentar soldar com uma parede que é muito grossa e está muito enferrujado. Eu tentei duas vezes ali. Eu vi que ele nem moveu. Eu já dei o início de furadeira aqui. Eu vou meter a broca nele e arrancar ele com a broca. Tá vendo? Como eu tenho a furadeira de bancada aqui, pra mim vai ficar muito fácil. Mesmo esse parafuso sendo aço, eu consigo furar ele com bastante facilidade aqui. E é bem mais rápido e eu não vou ficar perdendo tempo. Ó, pessoal. Furei aqui. Foi rapidinho aqui. Não gastei nem um minuto, ó. Tá vendo? Agora eu já passo o macho ali. Né? Inclusive eu não tenho parafuso ali em rosca fina. Eu tenho rosca grossa. E foi bom que eu já passo a rosquinha mais grossa aí. Aí, pessoal. Vou passar o macho aqui, né? Eu tenho aqui, né? Esse fio de rosca desse Allen. Aí, pessoal. Já fiz o furo aqui. Passei o macho, né? Fui tirando aquela rebarba com a furadeira. Pra poder dar certo. Agora é só experimentar o parafuso aí. Aqui, no caso, pessoal. Se vocês não conseguirem fazer a rosca, eu acho que dá para pôr um parafuso passante. Né? Colocar uma porca. Pelo que eu estou vendo aqui, eu não vi ela montada. Não estou lembrando. Depois eu monto ela. Não vamos ver. Mas aqui ficou bom. Ficou original. Então, agora, é só estar fazendo o furo na faquinha lá. Depois eu vou ver se uma porca, no caso, né? Uma porca daria para pôr atrás aqui. Vamos supor que vocês não têm a ferramenta para fazer a rosca ou arrancar o parafuso. Depois nós vamos ver. Agora vamos furar aqui a chapinha, a faquinha, né? Aí, pessoal, a faquinha aqui, né? O ponto de corte dela é esse um aqui. Normalmente ele vai ficar o chanfro para fora. Eu vou encostar ela bem encostadinha, né? Bem coladinha. E aí eu vou fazer a marcação lá, né? E aí o furo eu vou deixar ele um pouquinho folgado, pessoal. O furo dá... Tanto o furo onde esconde a cabeça do parafuso Allen, né? Porque aqui ele está escondendo, ó. Tá vendo, pessoal? A dica bacana. Esse furo aqui, ó. Vocês podem deixar ele um pouquinho mais folgado. Que é a chapa movimento e encosta ali. Se faltar alguma coisinha. E esse furo aqui também, ó. Tá vendo que esse aqui original é justo, ó. Né? Então eu vou deixar ele um pouquinho folgado. Tá vendo, ó. Muito, muito, muito justo. Um pouquinho de folga ele vai se afastar e vai se acomodar melhor, né? Então eu vou marcar aqui para furar. Aí, pessoal, eu passei uma graxa na ponta aqui. Opa, caiu. E aqui, pessoal, eu vou deixar bem limpinho. Eu ponho aqui, ó. E vou enrosqueando aqui. Então ela vai marcar certinho ali. Fica vendo, né? Aí, pessoal, já está empurrando a chapinha lá, ó. Né? Como está com a graxa, certeza que vai estar marcadinho. Tá vendo, ó. Olha lá, ó. Aí eu bato o pulsão bem no centro aqui. Não tem erro agora. Aí, pessoal, eu coloquei ela aqui sem fazer o rebaixo. Ó, está entrando com a mão, ó. Tá vendo? Está bem encostadinha mesmo a faquinha aqui. Então, agora é só fazer o rebaixo, né? Já marquei a posição que você errar aqui. Fazer o rebaixo errado aí. Aí, ferrou. Depois eu vou enlarguecer mais esse furo um pouquinho. Aí, pessoal, que eu não estava falando. Se quiser botar uma porca, dá para pôr, entendeu? Esse lado de cá fica livre. O lado de cá, pessoal, ele tem uma parte meia ressaltada aqui. No caso, se vocês for pôr uma porca, está vendo? Essa peça passa aqui, ó. Teria que dar um rebaixo aqui para poder encaixar a porca aqui. Está vendo? Tem um ressaltinho até bem alto. E aí, pode pôr até uma ruela aqui para afastar um pouco essa peça para cá. Fica mais livre. Mas cabe uma porca também. Só que tem que fazer um rebaixo. Se caso, eu não conseguir fazer mais a rosca ali, né? Então, é uma dica também. Eu já coloquei aqui antes de temperar a peça para ver se está sem tanto, certinho, né? Vou até cortar o parafuso já aqui. Para depois só fazer a tempra dela aí. Aí, pessoal, estou dando a tempra ali. Eu não sou especialista em tempra, pessoal. Mas o endurecidinho aqui dá, eu acredito que já vai ser suficiente. Porque o outro lá, ele é mole, viu? Olha lá. Está ficando já quase incandescente. Eu estou fazendo mais a tempra ali na parte do corte. Eu já estou aqui com óleo hidráulico, 68, para estar refrigerando no óleo. Eu acho que é mais interessante. Olha lá. Está bem incandescente já, pessoal. Bem bacana mesmo. Olha lá. Eles falam que tem que dar a cor certa e tal. Mas a gente já não entende muito. Mas isso daqui é o que eu fazia naqueles ponteiros que a gente faz com um amortecedor, né? E ficava muito bom. A gente faz aqueles ponteiros para quebrar concreto com ácido amortecedor. A gente dá esse tipo de tempra aqui, ó. Aquece bem, né? E coloca no óleo hidráulico. Eu tenho um óleo hidráulico velho ali, ó. Eu acredito que vai ser suficiente, né? Vai ficar bem bacana mesmo. Olha lá. Já está bem incandescente, né? Para quem faz uma tempra perfeita, tem que ter todas as técnicas, né? Mas para dar uma leve endurecida na peça aqui, não precisa, assim, de muita coisa, né? Apesar que esse aço não é um aço bom, né? Para dar esse tipo de tempra. Mas já dando uma endurecida já está bom. Aí, pessoal. Vamos colocar agora no óleo. Vai. Está até borbulhando, né? Demora bastante mesmo para poder fazer ali a refrigeração, né? Inclusive ela fica uma peça meio escurecida, né? Vamos esperar agora aí. Deixa aí, ó. Bem bonito mesmo. E aí, pessoal. O óleo começou a ferver, né? E aí só que estava bem baixo ali. Ele foi esquentando, né? A temperatura é tanta que o óleo começa a ferver, né? Aumenta muito a temperatura do óleo. Olha lá. Olha, pessoal. Acabei de tirar lá de uma lavada, né? Agora eu vou bater o pulsão aqui. Para ver se isso aqui endureceu ou não virou nada. Vamos ver. Com pulsão dá para mim ter uma noção. Aí, pessoal. Fiz o teste aqui, ó. Bati mais ou menos com a mesma força. Aqui ele afundou bem pouquinho mesmo. Aqui já afundou bem mais, ó. Foi sinal que endureceu um pouco. Aqui eu precisei bater até com mais força, né? Do que aqui, né? Então deu uma endurecidinha assim. Agora tem que colocar ali e ver se corta o vergalhão, né, pessoal? Isso que é o esquema aí. Aí, pessoal. Primeiramente vamos fazer um teste com essa chapinha aqui, ó. Um oitavo aqui. Para mais em cima aqui, ó. Nossa senhora. Olha, pessoal, como é que corta. Ficou muito bom mesmo a faquinha, olha. Vamos ver se ela fez dente aqui. Olha lá. Aparentemente não. Essa daqui foi a que eu fiz, né? Ficou bem bacana mesmo. Bem afiadinha mesmo. Vamos tentar o vergalhão agora, né? Aí, pessoal. Vamos tentar esse ferrinho aqui. Isso aqui é quase igual o de estrivo, né? Ixi. Não dá nem graça também. É um pouquinho mais doce do que o de estrivo. Vamos ver se eu acho o vergalhão aí. Aí, pessoal. Vamos tentar uma barra de rosca roscável. É cinco por dezesseis, né? É cinco por dezesseis. Vamos ver. Vamos cortar também. Facilidade, né? A faca também ali está em perfeito estado. Olha aí, pessoal. Vamos tentar uma barra de rosca roscável de meia polegada. Eu não estou tendo vergalhão aqui. O vergalhão, ele é um aço maior, né? Vamos tentar aqui. Mas corta também, pessoal. Facilmente também. Cortou também, né? Vixe. Não dá nem força. Muito bom mesmo. Aí, pessoal. Achei um vergalhão. Ele é oito milímetros esse daqui, né? Então vamos estar experimentando com ele, né? Que não tem mais grosso para a gente estar testando. Mas aqui já vai dar para a gente ter uma noção aqui, pessoal. Ele corta até mais fácil, né? O aço, pessoal. Ele não fica amarrando. Ele já dá um tranco lá, ó. Ele tipo rebenta, né? Não é nem questão de cortar. Ele tipo rebenta. É que está na porta. Ele está com o pedaço bem longe, né? Interessante. Mas a faca, pessoal, ela deu uma leve marcadinha só. Coisinha pouca mesmo. Coisinha pouca mesmo. Beleza, então, meus amigos. Então ficou prontinho aqui. Ficou muito bom mesmo. Gostou do vídeo, hein? Não se esqueçam, pessoal. Deixa aquele like. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Qualquer dúvida aí, é só chamar nos comentários aí. Mas, pessoal, que nem eu lembro, lembrando pra vocês. Se caso vocês quiserem encontrar essa peça no Mercado Livre, vocês encontram fácil. Beleza? Falou, meus amigos. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau.